Você sabe o que significa estigma? A definição de estigma é cicatriz. E sobre estigma, nós vamos conversar. É muito preocupante a situação que nos encontramos hoje com relação aos estigmas. Os estigmas, como a palavra mesmo diz, a cicatriz passa a andar com a gente. Ela nos persegue e passa a nos identificar muitas vezes. É muito comum hoje a questão do hiperdiagnóstico, daquele diagnóstico que acaba por se tornar uma apresentação da gente. Então, ao invés de eu ter um nome, eu tenho um codinome, eu tenho um diagnóstico que me segue. Esse diagnóstico, quando mal empregado, ele se transforma num estigma. E desse estigma, dificilmente nos livramos. Nós não podemos nos esconder atrás de uma cicatriz. Nós não podemos nos fazer valer por essa cicatriz. Então, uma criança fala, eu sou ruim no futebol. Isso já deixou uma cicatriz. Eu não sou bom em matemática. Isso já deixou uma cicatriz. Quando temos essa cicatriz, quando temos esse estigma, deixamos de perseguir uma melhora. Deixamos de perseguir uma evolução. Isso sim é preocupante. Os estigmas, eles não podem nos paralisar. E isso vem crescendo muito com a banalização dos diagnósticos. Eu não estou dizendo que um diagnóstico não é importante. Ele é importantíssimo. Mas o que nós fazemos desse diagnóstico é mais importante ainda. Quando generalizamos que todas as crianças portadoras desse transtorno reagem dessa maneira. Ou devemos tratar assim todos os adolescentes que têm essa característica. Aí nós passamos a trabalhar com estigma. Nós passamos a trabalhar com uma cicatriz. Como se fosse uma tatuagem. Nós precisamos tomar cuidado para não transformar um diagnóstico que é algo importante. E que constrói um estigma. Que é aquilo que paralisa como uma cicatriz. Então quando vocês me perguntam, devo buscar um diagnóstico? Sim. Mas primeiro a gente precisa entender o que nós vamos fazer com esse diagnóstico. Por que você está procurando esse diagnóstico? É para brigar com ele ou é para deixar acontecer? Os diagnósticos, eles são sempre bem-vindos. Quando eles nos ajudam a buscar o contraponto. Um caminho a ser perseguido. O estigma não. O estigma ele chega para mostrar, isso é assim e está acabado. Então vale a conversa. Vale conversar muitas vezes sobre isso que fazemos. Transformar uma característica num estigma, numa cicatriz, numa tatuagem. Vamos conversar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.